Sofro canado, na solidão, guardo comigo a memória do seu vulto em vão Eu fui tão bom pra você, e o resultado desilusão O dia passa, a noite vem Sofro canado, na solidão, guardo comigo a memória do seu vulto em vão Eu fui tão bom pra você, e o resultado desilusão O dia passa, a noite vem Sofro canado, na solidão, guardo comigo a memória do seu vulto em vão Eu fui tão bom pra você, e o resultado desilusão O dia passa, a noite vem Sofro canado, na solidão, guardo comigo a memória do seu vulto em vão Eu fui tão bom pra você, e o resultado desilusão O dia passa, a noite vem Sofro canado, na solidão, guardo comigo a memória do seu vulto em vão Eu fui tão bom pra você, e o resultado desilusão Hoje a mança, a noite vem A solução desse caso eu passei de buscar Eu vou rezar pra você Me querer outra vez com o dia Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão Eu vou rezar para você, e o resultado desilusão